O Galaxy S20 FE é comprado por muitos motivos, por ser um ótimo custo-benefício e custar pouco, mas principalmente por ter um processador que roda simplesmente qualquer tipo de jogo. Desde os jogos mais leves até os jogos mais pesados, ele dá conta com a maior tranquilidade. Ele tem um processador da Qualcomm Snapdragon 865, que é um processador simplesmente muito potente. Eu tô jogando aqui Games Inspect, que é um dos jogos mais pesados que a gente tem disponível na Play Store. E ele com 6 de RAM, ele vai de boaça. Ele roda liso com a maior tranquilidade, ele tem um conjunto de áudio estéreo e ele com certeza é uma das melhores opções de processador pra você comprar em 2022, pra você que gosta de jogar. Ele roda Free Fire Max, ele roda Coffee Dude, qualquer tipo de jogo. Ele não trava e ele tem uma tela de 120 Hz. Essa tela é super fluida. Com certeza, a resposta de toque vai ser sensacional. É claro que a gente ia fazer o teste mandando o benchmark nele e a gente mede a pontuação. Quanto mais alta for, melhor o processador. E você pagando R$ 1.800, R$ 1.700 nele, ele bate cerca de 634 mil pontos, que é uma pontuação bem alta, que com certeza o iPhone 11, comparando com o iPhone 11, R$ 1.500, mais ou menos, quase R$ 1.500 a mais do que o Galaxy S20 FE e o S20 FE ainda é mais potente do que o iPhone 11. Ele é mais potente do que o iPhone XR, ele é mais potente do que muitos smartphones que são mais caros que ele. Então, com certeza, ele vai ser uma ótima opção de processador para você comprar em 2022. Com certeza, você vai usar por muitos e muitos anos. Ele vem com 128 GB de armazenamento interno também, com 6 GB de memória RAM. Então, vai durar aí por muito tempo até você encher todo esse espaço, vai demorar. E ele também tem um conjunto de áudio externo super potente, saindo do som aqui em cima e aqui embaixo, que vai te trazer uma qualidade de sonora muito boa na hora que você for jogar. Também para você assistir, fazer qualquer coisa que você quiser. Olha só a qualidade de som. E essa tela de 120 Hz é top demais. E olha só a memória RAM, sensacional. Você sai de um aplicativo, entra em outro, abre o setor de novo. Não trava, é sensacional. E ele vem aqui com uma telinha super AMOLED, tá? Então, a qualidade de imagem na hora que você estiver jogando, mexendo no dia a dia, vai ser sensacional. Essa tela é super AMOLED. E ainda tem a economia de energia. Pra você ter noção, por exemplo, aqui no ícone do meu aplicativo, onde tem partes na cor preta, vai estar totalmente apagado. Então, eu tenho uma economia de energia mesmo com a minha tela ligada, mas eu mexendo neles. Com certeza é muito bom. É uma tela Fogade Plus e conta com uma densidade super alta de 405 ppi. E é claro que a gente quer um smartphone totalmente completo e ele tem um conjunto de três lentes traseiras sensacional. A padrão é de 12 megapixels com sensor da Sony. Ele tem uma telephoto de 8, uma grande em lugar de 12 e uma de selfie de 32 megapixels. Eu acho que em câmeras ele se sai bem exasso demais. E é claro que pra gente jogar pra caramba e mexer ele por muito tempo, ele tinha que ter uma bateria grande. E ele vem com 4.500 mAh, que com certeza é uma bateria gigantesca. Vai durar o dia inteiro com a maior tranquilidade pra você jogar, assistir dois, três, quatro filmes seguidos com tranquilidade. Ele tem o carregamento sem fio também, o que é muito bom. E ele, nessa fase de preço, ele ainda tem o IP68, que é a máxima proteção contra água e poeira. Então se você quer um smartphone pra jogar em 2022 e um smartphone pra você usar por muitos anos, com certeza o da LATS 20 aqui é a melhor opção. O link vai estar aí na descrição pra você garantir o seu. Deixa o like, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo.